Música Bom gente, hoje a gente está na Casa Baronesa do Federico Isabella E a gente vai conversar um pouco e entender mais sobre esse projeto Fred, me conta um pouco desde o início Como que foi o briefing dos seus clientes quando eles chegaram Eu imagino que essa casa inicialmente não era para ser algo que eles morariam para sempre Seria algo mais uma casa de veraneio, uma segunda casa O que eles passaram aqui? Era um espaço mais para a família ou para a convivência com os amigos? Me conta desde o início como foi É uma casa de curtição, de aproveitar mesmo a vida Passar o final de semana, receber os amigos, receber a família A casa tem essa configuração É uma casa muito livre, uma casa aberta para a vista E o partido dela, o início, quando a gente começou a obra, o projeto A gente teve a intenção de fazer uma casa mais escultórica E o concreto, o material, a própria estrutura da casa é o concreto Ele permitiu isso, que a gente fizesse isso E essa implantação são basicamente dois blocos articulados Você tem uma pequena articulação entre esses dois blocos Que cria um dinamismo na fachada A fachada frontal é simples, mas você tem essa pequena inclinação Que cria um movimento A gente configurou todo esse nível terra, onde tem os quartos e a área social E construiu um platô, que é a parte de baixo Onde tem a garagem, serviços da casa Que é esse platô estendido, que ele vai até a piscina A piscina com a borda infinita para essa vista Então ela realmente pousa no terreno Ela é acomodada no terreno Então uma pequena movimentação só para fazer esse jardim lateral Que a gente tem junto com os quartos aqui E o resto do terreno desce na declividade natural dele A gente tem aqui o concreto, a madeira, a pedra de algumas partes dos móveis Como você criou essa mentalidade? Então a casca da casa é um concreto Então ela é moldura a casa Ela traz a leveza O concreto é mais pesado, mais mineral nesse sentido Mas ela ao mesmo tempo tem muita leveza Porque ela é uma casa leve Então esses elementos que você mencionou Você tem o concreto mais escultórico A madeira trazendo mais o aconchego E o vidro trazendo a leveza e a transparência Outra solução que eu achei muito interessante Foi a espessura das ripas das madeiras E que está aqui no concreto também Isso também foi intencional, certo? Isso foi intencional A gente buscou fazer com que os elementos tivessem uma conexão Isso entra para dentro da casa Que é o assoalho Então a gente fez no assoalho um beatzinho também Entre essas réguas Então você tem essa sensação contínua de piso E ela sobe para os painéis de madeira Que é uma casa sensorial É uma casa que você tem vontade de tocar nela Ela permite isso, né? Ela está próxima ao painel de madeira Você pode até ir brincando Faz um barulhinho assim Como criança faz quando passa na frente num portão, né? As empenas de concreto são bonitas Conforme a luz do sol, ela vai fazendo um desenho Vai revelando a casa E eu acho isso muito interessante, né? E foi uma busca, uma premissa do projeto Você tem uma sensação gostosa aqui de liberdade Você tem um gourmet, né? Você tem um bar no meio da casa Que cria esse lugar de convivência Ele não está fora da casa Ele não é um volume anexo da casa Ele faz parte do coração da casa, né? Então é uma casa muito viva, né? Ela tem uma espacialidade gostosa Você pode estar ou num casal aqui Curtir, se sentir bem Ou também receber 30, 40 pessoas Ela permite isso, né? Essa fluidez do espaço interno com o externo Essa laje que sai em balanço Cinco metros, né? É uma varanda de mais cinco metros Depois da sala, né? Que você abre todos esses cachilhos Então você não sabe direito Se você está na varanda ou no living, né? Isso eu acho que cria muito essa liberdade, né? Você se sente abrigado Mas ao mesmo tempo você se sente livre Você vai ver o céu Ou você está abrigado dentro da casa Eu acho que isso é muito interessante nesse projeto E como que você imagina esse projeto E as pessoas? O que você espera delas daqui a 10, 20 anos? O que você gostaria de ouvir dos seus clientes depois? Nossa, essa casa afetou na minha família dessa forma O que você gostaria de ouvir deles daqui a 10 anos? Olha, eu acho que o que eu vou ouvir deles daqui a 10 anos É o que eu acabo ouvindo hoje Ela tem uma dimensão boa, né? Ela é espaçosa, mas ao mesmo tempo ela é acolhedora Ela está num nível sólido, é muito confortável, né? Você vai para os quartos, tem um percurso gostoso De ir para os quartos, quando você entra no corredor dos quartos Ele silencia um pouco, né? Cria um pouco essa atmosfera mais intimista, né? E ao mesmo tempo essa sala toda integrada, né? Então é uma casa muito viva, né? Eu acho que é uma casa que tem muita vida E aí Legenda Adriana Zanotto